Música Nas horas de Deus, amém Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha mãe Maria Pede a Jesus pra curar meu coração E a comunidade Menino Jesus de Praga Da paróquia de Santa Ana É o prazer de convidar você e família A participar do festejo e honra Nossa Copa Doeira Nossa Senhora Desatadora dos Nós Que irá acontecer de 9 a 18 do mês de fevereiro Aqui nessa mesma comunidade E nós nesse ano temos como tema Com Maria Desatadora dos Nós Caminhamos juntos em missão Você é nosso convidado todo especial Para participar conosco do festejo E a nossa Copa Doeira Nossa Senhora Desatadora dos Nós E já agradecemos a sua visita A você que nos ouve e nos vê Obrigado Nas horas de Deus Amém